Oi pessoal, beleza? Eu sou o Edu aqui dessa vez. E não sei se você sabe, mas esses vídeos aqui dão um trabalho gigantesco pra fazer. Então se você puder me ajudar deixando um likezinho, um comentáriozinho ou até largando uma inscrição, eu vou ficar muito agradecido. Um bom vídeo pra você e um abraço! Um bom vídeo pra você. E aí, porra! Iiii! Todo cheio de nervosinho, todo trabalhadorzinho ele. Vai, velho! Cês tá vendo, né, rapaziada? É. Ô, parceiro! Leva a mão não, mano. Mas numa dessa aí, velho, cê mata alguém, mano. Cê tá ligado? Eu vim, velho, quase, mano, cacetei seu carro, velho. Não, mas precisa dar um tramo. Não, eu tô ligado, mas presta atenção, mano. Demorou? Falou! 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 Calou! 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 Cuidado! Aaralho! Cá! Olha só essa merda! Cara, doidão, macio Mano, o cara do carro ainda quer, mano, não vou nem ficar debatendo ali, tio, os dois malucos ali tá bêbados, não vou nem ficar debatendo, mano, não vou nem chegar no rolê, na moral, o cara nem deu certo, mano, o cara do carro Não tava de carente, não Ih, caralho Porra, arrombado, filha da p*** Ó a merda, tá no vermelho, tá ligado? Por isso que eu falo, mano, dá um verde, quando tem cruzamento não vai direto, não, dá uma segurada, sai e dá uma segurada, aí vem um nóia desse aí, mano, tinha regaço todinho, você viu? Caralho 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 Aí freu o que sabe Suave Aí toma mesmo Vai lá, vai lá E aí O que? Você acha que você tá certo? É só isso que eu quero saber Só isso O motociclista acha que ele tá certo mesmo? Ele tá certo ele Ele por acaso é água? Ela tá fluindo? O que foi? Abaixa o vidro porra Foi o que? Hã? Aí tu tava parada Quando eu passo tu quer andar? Hum, ia Que tu não bateu então? O carro tá parado, o da frente nem andou Ela vai tomar o seu cu Nem andou Aí ele vai chegar mais pra junto quando eu for passar Oxi Caralho Mané Um porra desse Porra vai ficar quieto Fica quieto senão você cancelado hoje F*** né mano? O cara sai no meio da rua E aí E aí Fernanda? E aí Fernanda? Eita caralho Ai meu Deus Quase que eu passava por cima do gatinho Meu Deus Eu tenho pavor de passar por cima de cachorro e gato galera Eu não gosto não Eu não gosto não Aperto de passar por cima do gatinho Aperta o cinto Que eu vou colocar o foguete Viu agora começar o vídeo daquele jeito? Caralho Caralho Já começamos daquele jeito Tá tudo filmado aqui hein Tá tudo filmado aqui hein Aqui ó Aqui ó Pode deixar que eu vou tampar seu rosto Mas ficou bonito Ficou bonito Não aconteceu nada ficou bonito Não aconteceu nada ficou bonito Ficou bonito porque ela ia bater Olha lá Ficou bonito Caralho Já começamos aqui hein Ficou bonito Não aconteceu nada ficou bonito Ficou bonito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.